Então agora para fazer aquela avaliação do que acontece eventualmente quando se usa uma linguagem C para escrever um arquivo e a linguagem Java para ler esse arquivo, eu vou fazer o uso desse programa bem pequenininho em Java, então eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas basicamente o que o programa faz, que chama ReadShorts, ele aloca espaço para armazenar um array de três valores inteiros do tipo short, Java assim como o C também usa dois bytes para representar um short, então aqui eu tenho espaço para aqueles três valores, o nome do arquivo aqui, shorts.bin, é o mesmo que foi gerado pela linguagem C, é o mesmo nome do arquivo, aqui é a maneira que Java usa para abrir o arquivo, eu abro o arquivo usando a classe file e aí se eu quero tratar lendo já no formato de short, float, etc, esse data input stream me ajuda e eu posso também fazer a iopa ferizado que aqui no caso é o que essa outra classe também ajuda, mas o que importa para nós é que a gente tem aqui, depois da sequência, é um comando que está embutindo aqui, dois comandos na verdade, mas eu tenho então esse objeto data input stream da classe data input stream, ele tem o método ReadShorts e aí eu consigo usando esse método então ler dentro desse loop os três valores e aqui eu uso o system out para imprimir na tela e mostrar os três valores, isso aqui é se porventura houver algum erro na abertura do arquivo, então Java tem essa ideia de fazer o cat de uma exceção, isso é que eu mostraria a mensagem de erro, mas o que a gente tem que concentrar realmente é que aqui eu só estou lendo os três valores shorts e imprimindo na tela e aí quando eu compilo com o compilador Java C e depois rodo com o interpretador aqui Java, a saída ao invés de serem os valores 1, 2, 3, 2, 5, 6, 512, 7, 6, 8, ou seja, a gente encontra o que a gente esperava, porque Java apesar de estar executando esse código na mesma máquina LittleIndian que eu usei para gravar em C, o arquivo, quando eu uso Java ela assume que independente da arquitetura da máquina, a convenção é BigIndian, então ele está interpretando aqueles meus bytes como BigIndian e os valores estão dando errado. Eu vou usar a calculadora do Windows para mostrar de onde estão aparecendo esses valores 256, 512, 768. Lembrando que aqui deveria ser na verdade 1, 2 e 3. Então a calculadora do Windows no formato padrão dela seria uma calculadora bem simples, mas a gente está interessado no formato que ela tem para dar suporte ao programador, que seria a WALT3 e aqui então a gente tem a opção de escolher qual é o tamanho da palavra, ou seja, a variável gasta quantos bytes, então se for uma variável de 1 byte a gente pode colocar aqui e aí vão aparecer só os 8 bits disponíveis para essa variável. Eu também posso, clicando aqui em Word, eu também posso informar que eu quero trabalhar com 16 bits que uma double word seria 32 bits, olha, desde o 0 até o 31, esse é o bit menos significativo, esse é o bit mais significativo e uma palavra quádrupla, aí no caso teria os 64 bits. E aqui também eu posso escrever ou informar na verdade para o programa se é em hexadecimal ou decimal ou que tal o binário que eu quero as informações serem mostradas. Então para a nossa conveniência a gente vai colocar aqui que eu estou lidando com uma palavra e eu vou representá-la em hexadecimal. Então notem só, se eu estou lendo um arquivo, aquele arquivo shorts.bin e eu tenho o primeiro byte dele é, no caso, em little indian, é o byte menos significativo, então é 01, quando a Java está lendo em big indian ela coloca o 01 como sendo o byte mais significativo. Depois eu pego então e boto o outro byte aqui. Então notem, olha, em binário, se eu fosse ter feito a leitura correta, esse que é o primeiro byte gravado ele deveria ter vindo para cá, para essas últimas quatro posições. Mas como eu estou lendo em Java no formato big indian o primeiro byte lido, ele é colocado no que seria a posição do byte mais significativo. E aí se eu convertê-lo para decimal, fica fácil de entender porque que virou 256. A mesma coisa, eu vou aqui zerar e colocar o 02 e aí quando eu vejo em decimal eu tenho os 512. mesma coisa aqui com o 03. Quando eu vou para decimal eu tenho o 768. Então é isso basicamente que está acontecendo quando eu rodo esse programa e tenho essa saída errada. Mas vejam, nem tudo está perdido. Não quer dizer que se eu gravei um arquivo em little indian, eu não posso ler com Java. Não, basta que eu faça a inversão da ordem, ou seja, o swap, como se diz normalmente, e aí eu tenho a possibilidade de interpretar adequadamente.